Programa Autogiro com Beto Brasil, oferecimento Renato Renault, Goveza, Independência e T63, Saga France, sua concessionária Citroën em Goiânia e Seminovos localiza na Praça Nova Suíça e Cidade Jardim. Bom dia! Programa Autogiro aqui pela TV Goiânia Band está no ar. Muitas ofertas para você. Vamos direto para Seminovos localiza com ela, com a Lidiane, lá no Cidade Jardim. Bom dia, Lidiane! Bom dia! Começamos o programa Autogiro aqui direto da Localiza Seminovos. Quer um carro com qualidade, um carro com confiança? O lugar é aqui. Temos mais de 100 opções para você. Hoje mesmo, sabadão, você sai com seu carro Seminovo na hora. PVA 2014 totalmente grátis e PVA agora só em 2015. Vem para cá, vem sair com seu Seminovo sabadão. Estamos abertos até as 17 horas e no domingo também tem uma equipe todinha aqui esperando até as 14. Vem para cá, traz a família, vem comemorar esse Seminovo com a gente e temos grandes ofertas. São mais de 100 oportunidades. Faça igual a Luciane. Olha aí, Luciane está levando seu doce para casa hoje. Muito feliz, não é não, Luciane? Então, temos também para você hoje aqui Sandero Expression 1.3, completão, por apenas R$ 30.990. Sandero Expression 1.6, 2003, completão, por apenas R$ 30.990. Temos também aqui uma grande oportunidade. O Nuvivace 2013, completão, por Airbag ABS, apenas R$ 26.990. Estamos bem ao lado do Detran. Não tem erro. Telefone 0800-200-2000. Eu aguardo você e sua família. Bom dia, Aparecida de Goiânia. Com você mais uma vez, Autogil Multimarcas. Vem neste dia, nesta manhã, mostrar o maior estoque de veículos de Aparecida, a melhor loja de Aparecida de Goiânia. Falo com você de Bela Vista de Goiás. Você de Nova Fátima. É você de Hidrolândia. Você que tem comprado carros bons aqui. Mais uma vez, Autogil Multimarcas leva até você os melhores veículos. Olha só. Você que quer comprar uma caminhonete, caminhonete L200 traçada a diesel. 2008-2008. L200 traçada. Gol G4 2008. G4 2008, quatro portas, quatro portas. Agora eu falo com você. Você que quer comprar um carro bom, um carro de qualidade. Bela Autogil Multimarcas. Quem vem aqui não perde negócio. Aqui o seu Derlindo acaba de comprar este veículo. Chegou para conferir e não vai sair sem carro. Vai fazer o cadastro. Vamos aprovar o cadastro dele imediato. E vai sair no seu carro. Exatamente. Vai comprar esse Astra. Seu Derlindo está aqui porque na Autogil quem vem compra. Quem aparece na Autogil não sai sem fazer negócio. Olha só. Celta 2002-2003, quatro portas, prata. Não perca tempo. Não fica andando de um lado para o outro. Corre para a Autogil Multimarcas. Não perca tempo. Vem para cá, vem para cá. Precisa de um carro com pequena entrada. E não tem entrada. A Autogil Multimarcas parcela a entrada para você. É para acabar. Acabar com a concorrência. Ninguém pode conosco. Olha só. Na Autogil Multimarcas você compra esse carro. Eu parcelo a entrada dele para você. E você sai em um carro 2006. 1.0 Flex Motor Fire. Vem para a Autogil Multimarcas. Não perca tempo. Quer um carro mais barato? Carro de 8 mil, carro de 10 mil, de 11 mil. Vem para a Autogil. Olha só. Nosso estoque é variado. Gol G3 completo, completo, prata. Não perca tempo. A Autogil tem o melhor em veículos para você. Quer comprar um Corsa mais ou menos valor de 8 mil reais? Está aqui. De 7 a 8 mil reais. Vem para a Autogil Multimarcas. Não perca tempo. Na Autogil Multimarcas você faz o melhor negócio da região. Anota esse telefone. 3248-5382. 3248-5382. Autogil Multimarcas. Aqui é só vitória. Olá pessoal. Mais uma vez estamos aqui na Saga France trazendo para você super promoções. Você não pode perder tempo. Você tem que vir aqui conhecer os produtos Citroën e comprar o melhor carro do Brasil. Eu falo isso com propriedade. Corra para cá. Olha só. C3 Tendance. O carro mais escolhido. O melhor carro do segmento. É um carro que tem a categoria econômica. Foi metro. Selo de metro. Categoria A. Olha aqui pessoal. Categoria A. O carro mais econômico da categoria. O carro é lindo. Maravilhoso. E olha o parabrisa dele. Parabrisa Zenit. O único da categoria que tem esse parabrisa enorme. Onde você vai ter uma liberdade ao olhar. Onde você estiver pensando. Corra para cá. Porque esse carro com todos esses atributos ainda está com taxa zero. 60% de entrada. O restante em 24 vezes. Sem juro. 24 vezes sem juro. É só aqui na Saga France. Corra para cá. Eu e toda a equipe estamos esperando por você. Na T10 com a Mutirão. Vem para cá. Pessoal, mais uma vez estamos aqui falando da Saga France. A sua concessionária exclusiva Citroën Goiânia. Olha só. Aircross. É o menininho. É o brinquedo que todo mundo gosta. É o carro fantástico. Com apelo off-road. Muito bonito. Espaçoso. Com espaço muito grande. Corra para cá. Porque esse veículo também está com taxa zero. É 60% de entrada. O saldo devedor em 24 vezes. Você vai andar no Aircross da Citroën. Três anos de garantia. Um carro com preço de revisões fixa. Corre para cá. Você está esperando o quê? Toda a equipe aqui da Saga France está te esperando. É isso mesmo. Sabedão. Estamos aqui novamente. Diretamente da Govesa. Quase Novos Independência. Trazendo para você hoje. Muitas ofertas. É isso mesmo, meu amigo. Quer comprar seu carro? Quer financiar? Quer pôr um carro na troca? Venha para cá. É isso mesmo. A Govesa está fazendo ótimos negócios nesse final de semana para atender o melhor cliente de Goiânia que é você. Você de Goiânia, parecida, interior. Venha para cá, meu amigo. Hoje de plantão até as 15 horas ou pelo telefone 394644444 ou 39464229. É isso mesmo. Se quer ligar no celular, meu amigo, 9143 2912. Estamos aqui para te atender da maneira que você quiser. É isso mesmo. E hoje com muitas ofertas, com preços incríveis. Esperando por você. Venha para cá. De plantão até as 15 horas. A melhor equipe de vendas de Goiânia esperando por você que está aí agora nos assistindo. É isso mesmo. Venha para cá. De plantão hoje até as 15 horas. Estamos esperando por você. Venha para cá. É a Maiú Multimarcas na Avenida 85, esquina KTM2, no setor Bueno. Em frente ao Campo Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação. É com a Maiú Multimarcas. Você quer vender seu veículo? Nós compramos seu veículo ou vendemos para você em consignação. Acesse o nosso site maiumultimarcas.com.br e veja as nossas ofertas. E vamos começar com a grande oferta nesse Sentra. É um Sentra 2011-2012 S2.0 automático. Esse carro tem 30.800 km rodado. Esse carro é novinho. Esse carro é de Goiânia. Carro de primeira. Esse carro por apenas R$ 39.900. E lembrando que pegamos o seu usado na troca e financiamento para você. Traga seu veículo no Antimarca. A Maiú Multimarca compra o seu veículo ou vem para você em consignação. A Maiú Multimarca está aqui na Avenida 85, esquina KTM2, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Eu quero falar para você agora de uma grande oferta nesse Voyage. Um Voyage 2011-2012 Trend 1.0 completinho. Esse carro é de Goiânia. Esse carro é por apenas R$ 27.500. Quer falar para você agora de um ponto, de um ponto Essence 1.611. Carro de Goiânia, único dono. Acesse o nosso site e veja esse carro. Liga aqui na Maiúmia. A Maiú Multimarca está aqui na Avenida 85, esquina KTM2, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Maiúmia Multimarca, a garantia do melhor negócio. Bom dia! Estamos aqui na Alto Sul Automóveis com algumas ofertas imperdíveis para você conferir. Acompanhe com a gente. Estrada Adventure com airbag duplos ABS, som original de fábrica com entradas USB. O carro mais completo da categoria e a mais procurada e desejada. Temos também este maravilhoso Honda Fit, a versão EX, a versão mais completa da Honda. Rodas 16 polegadas, seta nos retrovisores, controles de som no volante, piloto automático, ar-condicionado digital. O mais completo da categoria, oferta imperdível. Som automática 2006-2006, custo-benefício extraordinário. O veículo mais completo e mais barato da categoria. Carro com conservação de carro zero quilômetro, 2006-2006, oferta imperdível. EcoSport com preço de carro popular. EcoSport XLS 2004-2004, somente R$ 20.500. S10 Rodeio, gabine dupla, 2011-2011, Flex Power. Carro muito novo. Flex Power, oferta imperdível também. Para a gente, 3877770. Temos essa joia, essa exclusividade. Fox 1.6 Prime, 1.6 completíssimo. Câmbio manual, IPVA 2014 pago, seta nos retrovisores, controles de som no volante, piloto automático, som original de fábrica com pendrive, rodas de liga leve. Um carro lindo, lindo. Apenas 18 mil quilômetros de dados. Falando em automóveis, conte com a gente. Automóveis, motocicletas, caminhões, caminhonetes. Uma gama muito grande para poder estar te atendendo. Todos os veículos automotivos no mercado, a AutoSul tem o prazer em te atender e te proporcionar o melhor negócio. Bom dia! Estamos aqui em mais um Sá para lhe apresentar as ofertas do Quase Novos T63. Você que ainda não adquiriu o seu veículo semi-novo ainda, não perca tempo e venha para cá. Confira essa grande oferta. Estamos aqui com este Polo, Polo Sedan 2013, modelo 14, Comfortline, Polo Sedan Comfortline 1314. Câmbio automatizado, roda-liga leve, risca no retrovisor, airbag, ABS, vidro de trava elétrica nas quatro portas. Para você que está procurando este carro para a sua família, carro espaçoso, confortável, pessoal, não perca tempo. O carro é no Quase Novos Govesa T63. Não perca tempo e venha para cá adquirir o seu. Temos aqui também este veículo Space Fox Comfortline, na cor prata, completiz. Para você que está procurando um carro para a sua família, com conforto e qualidade, este carro é um carro ideal. Conforto, espaço, este carro tem. Este é o novo Palio 2013, Palio Essence 1.6, completíssimo. Roda-liga leve, computador de bordo, airbag, ABS. Para você que está procurando um carro semi-novo, este é o carro. Um carro completíssimo e muito conservado. Para você que teve a oportunidade de conferir as nossas ofertas neste sábado, não perca tempo. Se está procurando seu veículo semi-novo, veículo semi-novo de qualidade e procedência, é aqui no Quase Novos T63. Neste sábado estaremos abertos até as 16 horas, pessoal. Até as 16 horas. Então você que ainda não comprou o seu veículo ainda, venha para cá. Estaremos fazendo grandes negócios este final de semana. Número para contato, 396-3800, 396-3800. E você quer falar diretamente comigo, pode ligar no meu celular. 9823-1651, 9823-1651. Carro semi-novo é aqui, Quase Novos Govesa T63. Vem! Veja ali o Silmo de Marcas aqui na Rio Verde. Tem mais de 60 carros da loja para atender você. É verdade, não são consignados não. Carros da loja para atender você. São mais de 60. Qualidade, segurança, tranquilidade, sentador de cabeça. É a família da Nilce, 5 Multimarcas para atender a sua família. Está sim de gente, está sim de cliente. Pode só você, então compra para cá, o telefone está no vídeo. Ligue, compra para cá. Está sim, gente. Vários carros de várias marcas e modelos. São mais de 60 carros da loja. Da loja para atender você. Vem comigo. O Bruno está mostrando aí, tem vários carros de várias marcas e modelos e cores diferentes. Com certeza um cabo no seu bolso e cabo na sua garagem. Agora eu quero falar para você o especial desse carro aqui. Desse carro preto. Olha só que maravilha esse carro, hein? Carro sensacional, super novo, quase novo aqui da Nilce Multimarcas. Esse carro, 50%, 50% em dinheiro. O restante em 36 vezes na nota promissória. Como eu disse, tem 36 vezes esse carro, 50% no dinheiro. E o restante em 36 vezes na nota promissória. A Nilce Mil Goiânia vende para você na nota promissória. Porque tem carros próprios para atender você. Então compra para cá. O telefone está no vídeo. A Nilce Mil atende você. Qualidade, segurança, tranquilidade com carros na nota promissória. Então vem para cá. Se você quer qualidade, comodidade e segurança, pensou o Localiza Seminovos. Só aqui você encontra Classic 2013 13, completo a partir de R$ 25.990, IPVA total grátis 2014, pintura metálica, opcionais de fábrica instalados e a melhor negociação do Brasil. Ligue agora! 0800-202.000. 0800-202.000. Localiza Seminovos, uma opção mais inteligente para você. Só aqui na Localiza Seminovos você encontra a Fiesta modelo 2013, completasso a partir de R$ 26.690, venha trocar o seu usado por um Seminovo de verdade. Seminovo de verdade é aqui na Localiza Seminovos. Preste atenção nessa mega oferta. É isso mesmo, Sandero 2013, completasso a partir de R$ 30.990, só aqui na Localiza Seminovos você leva um Seminovo de verdade com IPVA total grátis 2014. Viabilizamos a troca do seu usado e o melhor, opcionais grátis de fábrica já instalados. Ligue agora! 0800-202.000. 0800-202.000. Localiza Seminovos, uma opção mais inteligente para você. Clientes Brooksman. A promoção mais aguardada do ano já começou. Promoção de verão Brooksman. Descontos de até 40%. Ternos a partir de R$ 249,00. Não perca! Marcas e grifes famosas. Brooksman. Seu melhor estilo está aqui. Avenida 85 com T63, Setor Bueno. Telefone 3945-3504. Você sabia que a qualidade do seu sono está ligada à sua saúde? Sabendo disso, a Kencomagno trabalha com o que há de mais moderno em matéria-prima para colchões magnéticos acompanhados de 15 anos de garantia. Temos ótimas condições de pagamento, 24 vezes no cartão, 12 vezes no cartão sem juros e parcelas a partir de R$ 68,00 mensais para aposentados e funcionários públicos. Meu amigo, minha amiga, você que está em casa agora, chega de sofrer com dores nas costas e no corpo. Os 20 primeiros que ligarem agora, na compra, irão ganhar dois pares de travesseiro e dois pares de palmilhas magnéticas e um desconto especial. Kencomagno, a marca do Panda. Vou apresentar para você, parceiro do grupo, olha só, com frios, aqui no setor São José. Alimentos rápidos para você, aquele lanche rápido, você de lanchonete, restaurante, padaria, ligue agora. Tem um telemarketing para você, para atender rapidinho. Ligou a entrega para você no seu estabelecimento, no seu lanchonete, no seu restaurante. Ligue para com frios, com frios, distribuidores de frios para você, com o menor preço. Ligue agora ou corra para cá, no setor São José. E aqui tem uma parceria com o grupo Cruzeiro, alimentos Dell, mostarda, ketchup, maionese, Dell, do grupo Cruzeiro. Então pega o telefone e ligue agora. Olha só, não pega tempo não. Lanche rápido, frios, lanchonete, restaurante, pit dogs, o nome é com frios. Ligue agora com frios, parceria do grupo Cruzeiro. Bom pessoal, mais uma vez aqui na MWM Motos, na Aparecida de Goiânia, na Avenida Rio Verde, trazendo várias ofertas para vocês. O stop está cheio, cheio de promoções, cheio de carros. Vem aqui escolher o telefone do seu vídeo, 3209-7961, 3209-7962. Vamos às ofertas, tem vários carros que eu quero negociar com vocês esse final de semana, hein? Bom pessoal, um Corolla 2010, automático, XLE, completíssimo, só R$ 46,900. Confira, não deixe de ligar, R$ 46,900. Mais uma promoção pessoal, uma Pajero, uma Pajero Dakar, carro muito novo, primeiríssimo, 2010. Carro de promoção, R$ 92 mil. É a top, R$ 92 mil, Pajero Dakar 2010, completíssima. Pessoal, esse Polo 2006, completinho, 1.6, carro primeiríssimo, muito conservado, só R$ 22.900. Polo hatch, 1.6, completíssimo, R$ 22.900. Fiesta, sedã, 1.0, carro muito novo, primeiríssima, carro para colocar a família, viajar, fazer o conforto que é necessário. Só R$ 22.900. Olha essa, hein? Uno Way, quatro portas, 1.0, vidro, trava, alarme, carro conservado, carro com procedência, periciado. Primeira, hein? Way 1.0, só R$ 17.000. Pessoal, essa promoção aqui é especial, é uma LE, mecânica, 2009, 2009, 4x4, completíssima. Essa aqui eu quero ver ligação, quero ver bombando, que essa aqui eu vou queimar. É promoção especial desse final de semana, não vou dar preço, liga e confira, a negociação é certa. Olha aí, pessoal, esse Celta 1.0, completíssimo, 2012, som original, ar-condicionado, é o LT, carro único dono, perfeito estado de conservação, ligue já, hein? Um Clio 1.6, completíssimo, é o privilégio, com som, roda-liga leve, carro completíssimo e é 1.6. Eu faço esse carro R$ 17.900, carro primeiríssimo. Você já parou para dar uma olhadinha no C4 novo, o C4 Lounge? Olha que carro maravilhoso, um carro extremamente confortável, muito econômico, nós temos ele da motorização 1.6 turbo e temos ele 2.0 flex. Esse carro está esperando por você, para você fazer um test drive aqui na Saga Paris e não acaba por aí. 60% de entrada e o saldo devedor em 24 vezes, sem juro, é aqui, pessoal. C4 Lounge, o lançamento da Citroën, com 60% de entrada e o saldo devedor em 24 vezes. Corre para cá, T10 com a mutirão, Saga France, estamos esperando por você. Vem para cá, pessoal. Oportunidade única, dá para você comprar o seu novo C3. A partir de R$ 39,990, você compra o C3 Origine. Temos também o Tendance, com para-brisas Enite, com rodas de liga leve, ABS, airbag, ar-condicionado, direção hidráulica. A partir de R$ 35,590. Corra aqui para a Saga France, na T10 com a mutirão. Toda a equipe está aí ansiosa para atender você, fazer um test drive e você venha conhecer esse veículo. Corre para cá, pessoal. Saga France, T10 com a mutirão, a sua revenda exclusiva Citroën. Bom dia, amigos do AutoGiro, que está nos assistindo agora, mais um Sabadão Maluco Quase Novo TM3. Aqui no Sabadão Maluco Quase Novo TM3, você compra carro quase novo, com preço de nota fiscal de entrada. Isso mesmo, quase preço de custo. E totalmente realizado, com garantia de câmbio motor, 3 meses ou 3 mil quilômetros. As melhores taxas do mercado, carros totalmente higienizados e inspecionados. Periciados, para melhor dizer, todos os carros que tem aqui no Quase Novo TM3 são periciados. Eu, Nivaldo, gerente da loja, quero falar com você. Você que estiver aqui nesse Sabadão Maluco, não deixe de ir embora sem passar na mesa do gerente. A melhor promoção está guardada dentro da gaveta do gerente. Não perca tempo. Nesse Sabadão estaremos aqui de plantão das 8h até 16h. Telefone no seu vídeo, 396-3800, ligue, faça sua consulta, verifique e estoque através do site www.govesa.com.br. E para você que quer estar olhando esse veículo, venha para cá. Estaremos aqui de plantão até 16h para melhor lhe atender. Não perca tempo, corre para cá. Quase Novo é aqui na TM3. Atenção, atenção, atenção. Renato Seminovos, aqui de frente à Praça Nova Suíça, está sim de ofertas para você. Aqui de frente à Praça Nova Suíça. O telefone está no vídeo, 3235-8888. Ligue agora, não deixe para depois. Não deixe para a última hora. Seja o primeiro. Ligue agora. Você quer aproveitar? São várias ofertas, mas duas muito especiais para você. Faz atenção nesse Stepway. Se completasse. Olha só que carro bonito. Eu disse para você completar. Tem tudo de bom para você. Não deixe para depois. Seja o primeiro a ligar para adquirir Stepway com o menor preço. Confira o preço ligando agora. Quero mostrar para você esse Crio. 13,14. Olha que carro bonito. Está de zero quilômetro. Apenas 800 quilômetros rodados. Eu disse 800 km rodados. É verdade. Então está de zero. Está lindo. Está de novo. Só falta você ligar. É inacreditável o preço. Está sim de ofertas. Mais duas especiais para você que vai ligar agora. Porque é um cliente especial da Renalto Seminovos. De frente à Praça Nova Suíça. O Ricardo está aí para te atender. Está o Mamet. Está o Jean. Então pega o telefone e ligue agora. Renalto Seminovos. É isso mesmo, meu amigo. A loja está lotada. Estamos esperando por você. Venha para cá. Hoje de plantão até as 15 horas. Várias ofertas. Mais de 100 carros no estoque. Esperando por você. Venha para cá. Quer comprar carro? Caminhonete? Saveiro? Gol? Palio? O que você quiser, meu amigo? Hoje aqui para você. Preços incríveis. Promoções maravilhosas para o cliente que é o nosso melhor cliente. O nosso maior patrimônio que é você que está aí agora nos assistindo. Venha para cá. Traga seu vizinho. Traga seu parente. Traga seu amigo. Traga sua esposa. Seu esposo. Venha para cá. Hoje promoção até as 15 horas. Para quem chegar até meio dia vai ter uma taxa especial para quem financiar hoje aqui no Quase Novos Independência. A melhor equipe de vendas de Goiânia para o melhor cliente de Goiânia que é você. Venha para cá. Está sim de carros. Estamos esperando por você até as 15 horas ou pelo 39464444. Venha para cá. Estamos esperando por você. Bom dia, amigos autogiro. Tudo bem? Bom, primeiramente é muito gratificante estar aqui mais essa manhã de sábado para poder estar falando sobre vocês, sobre esse universo Xinerai. Bom, gostaria de falar hoje nada mais um pouco sobre a história da Xinerai. Para você empresário que não sabe, a Xinerai é uma empresa chinesa que tem a sede em Pequim. É uma empresa que já tem há 107 anos que está no mercado milenar chinês. Há 12 anos nós desembarcamos aqui no Brasil. A princípio nós trouxemos as motos que foi para poder agregar preço, confiança e agilidade no trânsito. Há três anos e meio atrás, mais ou menos, a gente viu que existe uma demanda enorme para esse produto no mercado de entregas para você empresário, que estava refém de algumas marcas apenas no Brasil. Hoje nós estamos aqui para poder mostrar o que nós conseguimos trazer para você, agregando qualidade, preço, agilidade e sobretudo uma economia enorme para você empresário. Pensando nisso, a gente agregou alguns produtos para o Brasil, que há três anos e meio já conseguimos, começamos a importar essa marca. Lembrando que nós já temos montadora no Brasil, nossos veículos estão montados aqui dentro da empresa. Temos 30% de fabricação nacional de peças nacionais ligadas nos nossos mini-trucks. Hoje eu quero falar para você, empresário, quem está precisando de uma entrega rápida, um veículo com baú ou de carroceria seca, com baú refrigerado, nós temos tudo isso aqui para poder oferecer para vocês aqui na leve moto, estinerário e móveis. Vou começar falando dessa T20, que é um produto único no mercado. A gente tem uma capacidade de carga de 1.200 kg, nós temos um motor de 60 cavalos, com 14.5 kg de torque, empresário. Isso aqui tem muita força, isso aqui rasta. E outra coisa, uma economia de combustível com apenas 12 km por litro rodado. Já pensou isso, oferecendo a sua empresa? Eu gostaria de firmar um compromisso com você, empresário, que nós temos tudo que você precisar com relação a pós-venda. Imagine só, você fazer uma revisão do veículo 0 km a cada 5.000 km e gastar 179 reais, você não pagar a mão de obra, você ter um ano de garantia ou 100.000 km rodados, isso agregado na sua empresa, pelo valor mínimo, baixo do mercado, te garanto, é o mais barato do mercado que nós que temos hoje. Para você também, que está buscando um segmento novo, que cresce a cada dia hoje nos grandes centros de distribuição nacional, como Goiânia já é um desses, a nossa Chineray Van é um veículo para sete lugares, para carrega sete pessoas, uma tara para 1.200 kg, são 1.260 litros de capacidade de carga, ar-condicionado para o passageiro e para os motoristas, independente, todos independentes, roda de liga leve, farol de neblina, a frente única, um veículo imponente e que, sobretudo, com agilidade para esse trânsito hoje, que cada vez agrega mais preço e tempo. Venha para cá, nós aqui não perdemos negócio de forma alguma. Nós estamos na Avenida Doutor Esmerino Soares Carvalho, antiga Avenida Z, pertinho aqui do centro de convenções, ao lado do Hotel Comfort Suite ou em frente ao Aero Caldas. Faça localização, faça de fazer negócio, venha para cá, venha conhecer a Chineray Automóveis e participar desse mundo que a cada dia conquista um pedacinho de Goiânia. Eu sou Rogério Cardoso, sou executivo de vendas e não perca o negócio, tem o melhor negócio para você, empresário. Não perca mais tempo com outras marcas. Venha para a Chineray e seja feliz. Bom dia, senhores e senhoras, aqui mais uma vez no Auto Giro, nessa parte da manhã, anunçado com novas ofertas para vocês, só na Renault 85. E para começar, ótimas ofertas. Começando, Renault Megane 1.6, Dinamic 2077, carro em ótimo estado de conservação, carro muito novo, completíssimo, banco de couro, direção hidráulica, ar-condicionado, piloto automático e limitador de velocidade. Só quem vinha aqui nessa manhã vai conferir esse carro por R$ 21.990. Só isso mesmo, R$ 21.990 e para fechar, vamos com mais três ótimas ofertas para fechar esse Auto Giro de hoje. Beleza, pessoal? Sandero 1.6, 2011, modelo 12, 1.6, Expression, completinho, completinho, quatro pneus novos, carro único dono, garantia de fábrica até final do ano ainda, pessoal. É isso mesmo, garantia de fábrica até final do ano. O carro está em ótimo estado de conservação. Só que na Renault você confere esse carro por R$ 26.990, é isso mesmo. Outra oferta especial aqui hoje agora, só aqui no Auto Giro, na Renault 85, conferimos agora esse Peugeot 207 XRS, completo, completo, 1.4. Só que na Renault 85, agora na parte da manhã, quem vem vai conferir esse Peugeot por R$ 21.990. É isso mesmo, Peugeot 2010 por R$ 21.990, só aqui na Renault 85. Aqui de frente o Campo do Goiás, Cintra 2009, modelo 10, SL, automático, piloto automático, banco de couro, direção hidráulica com assistência variável, airbag, ABS, a versão mais completa e teto solar também, carro único dono, de procedência, carro em ótimo estado de conservação, quatro pneus novos, ótima oferta, só aqui na Renault 85, aqui pertinho de você, de frente o Campo do Goiás. Vem cá, e não esqueça, o telefone é 35414242, 35414242, ligue já, ligue já. Bom dia, você que está precisando de um carro, vem para a Monza Veículos, aqui na rua 6A, 505, setor aeroporto, nós temos aqui hoje, esse Corsa Sedan 2001, com ar, vidro, trava e alarme, preço especial, R$ 12.500, o carrinho, pelo ano é de primeira, um carro muito bom, temos aqui também, um Gol, duas portas, 2006, 2006, 2006, flex, com direção hidráulica, hoje R$ 14.300,00, PVA pago, um carro de primeira, muito bom o carro. Temos também hoje, promoção, um HR 2007, 2007, 2007, você que está precisando de um caminhãozinho para trabalhar, todo revisado, é um carro que todo mundo quer, e quase no mercado, 77, hoje na faixa de R$ 36.500,00, vem aqui para a Monza Veículos, nós temos esses carros, fim de semana, na promoção, você não vai perder o negócio com nós, não, pegamos na troca também algum carro, e pode vir para cá, fim de semana, estamos aqui, final de semana inteiro, obrigado, vem para a loja Monza Veículos, 3223-1495, na rua 6A, 505, setor aeroporto. Venha para a Localiza Seminovos da T63 e aproveite a super oferta do novo Uno Vivace, modelo 2013, com airbag e ABS, completasso, a partir de R$ 26.990,00, é isso mesmo, novo Uno Vivace, modelo 2013, completíssimo, a partir de R$ 26.990,00, R$ 0800,00, R$ 200,00, R$ 2.000,00, R$ 0800,00, R$ 200,00, R$ 2.000,00, venha para cá, vem. Só aqui na Localiza Seminovos, você encontra Celta LT, modelo 2013, por apenas R$ 25.990,00, você ouviu certo, Celta LT, modelo 2013, completasso, a partir de R$ 25.990,00. Clique agora, R$ 0800,00, R$ 200,00, R$ 2.000,00, R$ 0800,00, R$ 200,00, R$ 2.000,00, Localiza Seminovos, uma opção mais inteligente para você. Só aqui na Localiza Seminovos da T63, você encontra Voyage 1.6, modelo 2011, completasso, A partir de R$ 29.990,00, Fiat Strada Work, modelo 2013, por R$ 27.490,00, só aqui na Localiza Seminovos. Aproveite, viabilizamos a troca do seu usado, entrada facilitada em até 10 vezes, sem juros dos cartões Visa ou Master e as melhores taxas de financiamento do mercado. Ligue agora e garanta já a sua. 0800, R$ 200,00, R$ 2.000, 0800, R$ 200,00, R$ 2.000, Localiza Seminovos, uma opção mais inteligente para você. Você quer um carro com qualidade, um carro com confiança? Localiza Seminovos na cidade de Arginho. O telefone é esse do seu vídeo, 0800,00, R$ 200,00, R$ 2.000,00. Estamos localizados aqui ao lado do ETRAN. Não tem erro, vem para cá, sabadão, estamos abertos até às 17 horas e no domingo também tem gente para te atender aqui até às 14 horas. Não tem desculpa, Seminovos é com a gente, com a Localiza Seminovos na cidade de Arginho. Olha que maravilha, é o carro que você procura. Focus Hatch 2013, completão, por apenas R$ 43,690. E olha que maravilha aqui, Novo Vivace 2013, completão, por apenas R$ 26,990. Gol G6 2014, completão, por apenas R$ 29,490. Este Gol G6 2014, com IPVA também 2014, é pago por apenas R$ 29,490. Vem para a Localiza Seminovos, vem ser feliz aqui com a gente, sabadão estamos te aguardando e com taxas especiais. Se você quiser financiar, a gente tem facilidades para você. Dá uma ligadinha, senão já corre para cá, que tem uma equipe todinha somente para te atender. Você e sua família, então vem para cá. E sábado que vem estaremos aqui de volta no programa Auto Giro, neste mesmo horário. E eu, Lidiane, aguardo vocês. Então, até sábado que vem, tchau. Um abraço, sábado que vem tem muito mais. Então, tchau gente, tchau gente, tchau tchau. Bom final de semana para vocês. Tchau.